Olá, meu nome é Roberta Bari. Seja bem-vindo ao nosso programa especial Torne-se Detector de Mentiras Humano. Você está cansado de ser enganado? Você às vezes sente que penduraram uma placa na sua testa que diz Minta pra mim? Se você já cansou de contratar as pessoas erradas, amar a pessoa errada, ou até mesmo cair nas velhas armadilhas, esse programa é pra você. A seguir, você vai conhecer técnicas secretas de como detectar um mentiroso facilmente em 30 segundos ou menos, seguindo as incríveis estratégias do curso Torne-se Detector de Mentiras Humano. Entretanto, muitas vezes não saber a verdade é uma bênção. Se esse é o seu caso, você nem deve assistir o resto desse programa. Mas se você é aquela pessoa que aguenta a verdade até o fim, mesmo que ela doa, esse programa é pra você. Estamos aqui com o professor, consultor internacional, e também autor do programa Torne-se um Detector de Mentiras Humano, Robert Abraham. Boa tarde, Robert. Bom, vou começar te perguntando, as pessoas, de um modo geral, são boas em detectar mentiras? De fato, são péssimas. Segundo o professor Eckman e o professor Miller, nos últimos três décadas, foi comprovado que as pessoas são péssimas, elas acertam mais ou menos 50% das vezes. E isso aconteceu até com pessoas cujos seus trabalhos envolvem a detecção de mentiras. Pessoas como advogados, juízes, investigadores, até policiais. Se você analisa, até os últimos anos, até países do primeiro mundo, deram pouco treinamento para seus policiais de como detectar as mentiras. Hoje isso está mudando, claro, mas com pouco treinamento, as pessoas podem saber se ela está lidando com a mentira ou a verdade. Agora, isso significa, se nós acertamos, se nós somos tão péssimos em acertar a mentira ou não, isso significa que podemos nos afar quando contamos uma mentira. Então, o que nós fizemos, criamos esse curso chamado Torna-se-Detector de Mentiras Humanas, onde as pessoas vão acertar, vão aumentar suas chances de 50% para 90%, 95%. E o senhor acha importante saber a verdade sempre? Olha, saber a verdade faz uma grande diferença na vida das pessoas. faz a diferença entre sucesso ou fracasso, faz a diferença entre amar a pessoa errada ou certa, faz a diferença entre ganhar dinheiro ou perder dinheiro, faz a diferença entre cair na arrasada ou manilhas da homicídia da vida, faz muita diferença. Sabendo a verdade em qualquer situação dá para você um poder pessoal, um respeito, as pessoas vão respeitar você, vão saber que elas estão lidando com uma pessoa mais habilidosa, ele vai ficar com o pé atrás e o dano vai ser minimizado. Você lançou o curso Torna-se- um Detector de Mentiras Humano. Me conte mais como é esse curso, o que você ensina nele? Olha, o curso Torna-se- um Detector de Mentiras Humano é o resultado de uma colaboração de pessoas supergabaritadas. No curso, eu coloquei ali minha experiência, a experiência de muitas outras pessoas especializadas nesse ramo, na área de PNL, na área de programação neurolinguística. O que nós fazemos no curso, nós ensinamos como você identificar micro-tremores do rosto, como identificamos a linguagem corporal, timbre da voz, o jeito de falar, o jeito de responder, técnicas de interrogação suaves, técnicas de interrogação bem agressivas, técnicas para induzir a confissão, até técnicas para análise das declarações, e também as últimas tecnologias de como detectar mentiras. A equipe que colaborou comigo na criação deste curso, já passou milhares de horas em investigações, em interrogação de pessoas, e tem um corpo científico de pesquisa muito grande, essa praticidade eu simplifiquei e coloquei no curso. O que vai acontecer muitas vezes é que as pessoas vão ficar indignadas, às vezes você vai dizer caramba, agora eu sei que ela mentiu para mim, agora eu sei porque não recebi aquele aumento salarial, mas não fica indignada, é a vida, é assim, uma escola, agora pelo menos você tem as ferramentas de como detectar as mentiras, como enxergar a verdade em olhos mais abertos, com o pés no chão. Eu devo admitir que já fui enganada algumas vezes, como esse curso pode me ajudar? Olha, Roberta, você na única, todo mundo já foi enganado, todo mundo já passou por isso, você não é a única, a vida é uma escola, mas pelo menos agora com essas técnicas, você vai saber como lidar com a verdade, é como chegar até ela em 30 segundos ou menos. Isso significa que ninguém vai enganar você, ninguém vai trair você, ninguém vai colocar mandilhas para você, nunca, mas eu ganho para você uma coisa, pessoas sempre vão tentar mentir para você. E as chamadas mentiras brancas? Aquelas mentirinhas brancas, uma mulher que chega para seu marido e fala, querido, o que você acha sobre este vestido? O marido não quer machucar os sentimentos, desagradar, a mulher fala, você é linda, uma mentira branca, mas olha, você vai saber usando as técnicas de todo esse detector de mentiras humanas, você vai saber também detectar essas mentirinhas brancas, mas não apenas essas mentiras brancas, que você vai conseguir saber muitas coisas, você vai saber se seu namorado saiu ontem com outra, você... Ai, eu não sei se eu quero saber essa. Olha, por isso tem pessoas que não sabem como lidar com a verdade, a verdade às vezes machuca, dói, mas eu acredito que é sempre bom saber a verdade. Você vai saber se seu sócio estava naquela união como ele disse que ele estava, você vai saber se alguém, se seu amigo está tentando manipular você, você vai saber a verdade em qualquer situação. Esse vai dar para você um poder pessoal. Pessoas vão saber que elas estão lidando com uma pessoa astuta, pessoa externa, pessoa esperta, não uma pessoa ingênua. Eu sempre me achei boa em detectar mentiras. Por exemplo, eu sei que um mentiroso não olha diretamente nos olhos. Isso é uma regra? Uma regra péssima. Sabe por que é uma regra péssima? Porque todo mundo já assistiu nos filmes que os mentirosos sempre desviam seus olhados quando eles mentem. Então, na cabeça coletiva da população, todo mundo sabe que é mentiroso e usualmente desvia de olhar. Mas os mentirosos sabem disso também. Então, você pode encontrar uma situação assim. Um mentiroso pode olhar diretamente do seu olho, encarar você, inclinar a cabeça, contar para você uma mentira, você nunca vai saber. Então, nós precisamos ter um conjunto de técnicas muito mais poderosas que nós nos baseamos apenas em um indicador. Sim. E você pode me dar um exemplo de como eu detecto um mentiroso? Olha, tem muitas formas. Como eu falei antes no curso, ensinamos muitas técnicas de como detectar mentiras. Mas começamos com uma coisa simples, a linguagem corporal. A linguagem corporal, se nós sabemos analisar a linguagem corporal quando a pessoa está tentando mentir ou quando a pessoa justamente na hora que ele está mentindo ou ele está mudando de algum jeito dele, você vai saber que a pessoa está lidando com mentira. Pode me dar um exemplo de um sinal, um gesto? Por exemplo, qualquer movimento para o rosto, da mão ao rosto, um sinal de mentira. Isso não significa, por exemplo, a pessoa pode fazer isso, pode coçar o nariz, o queixo, cobrir a boca. Esses, usualmente, são sinais de mentira. Mas isso não significa que qualquer pessoa que coça o nariz e toque a sua boca está mentindo. Isso significa que a fala da pessoa, a pergunta que você fez gerou um estresse que causou este movimento da mão para o rosto. Existem muitos outros sinais que nós ensinamos no curso. Então, você está dizendo que não basta só um gesto, um indicador, precisam mais. Não, você precisa ter um conjunto de indicadores. Você nunca pode pegar só um indicador, ele tocou a mão no nariz e ele está mentindo. Não, você tem que pegar um conjunto de indicadores baseado nisso, analisar isso e saber se você está lidando com a verdade ou mentira. E aí, você está lidando.